A Croácia é um dos poucos países europeus a irem às urnas depois do início da pandemia do coronavírus. E as legislativas acontecem já este domingo, com o crescente número de casos de Covid-19 a entrar na parada do combate político. No meio da campanha eleitoral, o vírus ganhou alguma força na Croácia, e como aconteceu no meio da campanha, então a oposição aproveitou para atacar, afirmar que é uma jogada política ou que o Partido do Poder usa-o para promover uma agenda política. O HDZ, a União Democrática da Croácia, é o partido de centro-direita no poder, com o primeiro-ministro Andrei Plenković nos comandos. Para reconquistarem a governação, deverão precisar do apoio do Partido de Extrema Direita Movimento da Pátria. As últimas sondagens sugerem uma competição apertada contra a coligação de esquerda, Restart. Em março, quando a pandemia surgiu, a Croácia também foi atingida por um sismo. Os elétricos voltaram a funcionar há pouco tempo. Agora, os edifícios em Zagreb aguentam com as vibrações provocadas pelas grandes máquinas que seguem pelas ruas. Mas o que também treme é o tema da reconstrução na campanha eleitoral, especialmente o principal partido da oposição de esquerda, o SDP. Então, o sismo deu força ao movimento Mozemo, que aproveita para retirar votos ao SDP, com o argumento cativador de que as pessoas não estão a reconstruir as suas casas por não existir dinheiro, e usaram esse argumento de uma forma muito eficaz. Não há grandes favoritos, aqui o voto é de facto o principal barómetro da vontade política dos eleitores. Saberemos em breve quem ganhou, quais são os mandatos e como tudo vai terminar, e eventualmente teremos mais perguntas do que respostas no domingo.